Um momento Olá Rita Eu acho que foi Foi muito emocionante E utilizando novamente o objetivo bonito Foi muito bonito aquilo que tu fizeste Acho que te expressaste de uma forma Muito elegante Cheia de classe De um corpo De uma menina Mulher cheia de coisas para dizer E a transportar isso para a dança Que passou por este lado Acho que estás de parabéns Foi qualquer coisa Parabéns